Vai se preparando porque essa Webtoon é simplesmente boa demais Mistura tudo de bom Com porradaria envolvendo bastante sangue E você sabe né, aquelas coisinhas adultas Já deixando um aviso que essa Webtoon é maior de 18 Já vai deixando seu like se você gosta desse tipo de conteúdo Também se inscreva no canal e ativa o sininho Pra não perder mais nenhum vídeo como esse E agora, partiu! Opa, eu sou o Ciledaro Como eu havia dito, nesse vídeo aqui de recomendações de Webtoons adultas Eu ia fazer um vídeo especial só falando dessa obra Porque tem algumas coisas que eu quero falar a mais sobre ela Porque ela acabou sendo melhor do que eu esperava Algumas coisas que eu achei bastante interessante Se é que me entendo Brincadeiras à parte Já avisando que esse vídeo aqui de recomendações Está aqui no card pra quem quiser assistir Corre lá porque tá muito boa Pra alegria de muitos, essa obra aqui de hoje Ela está completa com 93 capítulos Mas para mim, ela facilmente poderia ter se estendido Nessa questão do finalzinho, né? Pra poder implementar coisas Essa história contém coisas relacionadas a deuses Que foi o que fez essa história ficar melhor ainda Mais interessante Porque começou a envolver vários mistérios em volta Olha também que esses traços, cara, eu achei muito bonitos Acaba embelezando os personagens Tanto masculino, principalmente os femininos Saca só, olha só que coisa bonita E o mais legal disso tudo Quando eu descobri essa Webtoon Eu parei para analisar e pensei Cara, esses traços é semelhante a uma certa obra que eu li Pelo menos é bastante parecido Eu descobri de fato do porquê bem parecidos De fato é o mesmo artista de Julie Deweyce Na moral, olha só que loucura E pra quem não conhece essa obra, cara Eu fiz um vídeo dela sobre ela aqui no canal Corre lá porque essa obra é boa demais E voltando a falar dessa obra aqui de hoje Ela é muito boa, como eu havia dito Me surpreendeu demais essa história E ela foi desenvolvendo num ritmo muito bom Até chegar na parte final Só que para mim o que pecou nela Foi literalmente o finalzinho O último capítulo Mais pra frente eu vou falar disso aqui no vídeo A história contém bastante mistério Em alguns momentos você acaba ficando bastante confuso Principalmente no início Mas depois você vai lendo A história vai desenvolvendo Você começa a encaixar melhor as coisas E quando chega no final você consegue encaixar tudinho Isso o autor fez muito bem O ritmo que foi inserindo os flashbacks Ele foi se encaixando certinho Foi cada vez mais tendo flashbacks Pra poder contar o passado Pra você entender o presente Não foi atropelando as coisas E você acabou você entendendo muito bem E sobre esse nível de violência Vamos dizer assim né Dessas lutas sangrentas Tem muitas coisas que acabam dando agonia em você Pra mim teve muitos momentos assim E as cenas de lutas são boas Mas poderia ter sido melhor Devido que poderia ter inserido umas coreografias a mais Pra ficar interessantes as lutas E também poderia ter inserido lutas a mais também Mas mesmo assim Tá no nível bom Não é exagerada Tá aí também outra coisa que me surpreendeu Eu não imaginaria que essa obra teria também cenas de lutas boas Pensei que pra mim ela seria mais aquelas obras Mais para o lado erótico né Tendo bastante cenas desses conteúdos adultos Foi bem equilibrado E tem até momentos que começa a misturar essa toda brutalidade Com coisas eróticas Que cara não é muito minha praia né Esse foi um dos momentos que eu achei bem agoniante Como essa cena aqui Caraca foi muito bizarra Achei medonha Mas pra quem curte essas obras desse tipo Então tá aí né Uns motivos pra você ler Também rola até tentáculos as vezes Mas deixando aviso também Tem cenas adultas também muito boas né Que não mistura isso E também outras cenas que eu acho medonha São cenas que as vezes rola um ritual Pra passar magia né Vamos dizer assim Ou pra fazer outras coisas Então as vezes parece que eles estão abrindo a barriga Cara essa cena ali também acho agoniante de se ver Mas agora eu vou contar rapidinho Um pouco sobre essa história Pra você entender melhor do que eu estou falando A história fala da geração atual dos seres humanos Que são chamadas de descendentes de Adão e Eva Só que entre esses descendentes Uma pequena porcentagem de seres humanos Que são descendentes da primeira esposa de Adão Eles parecem exatamente com os mesmos descendentes de Eva Só que eles possuem algumas coisas diferentes Possuem meio que habilidades especiais E ao longo da história você descobre mais coisas deles também Com isso a história vai se decorrendo Inicialmente é mostrado ele aqui como protagonista De início eu não curti muito ele Depois foi surgindo outra personalidade dele Mais mistérios sobre eles Aí da metade da história pra frente Comecei a curtir mais ele Começou a rolar um certo romancezinho entre ele e essa heroína aqui De início eu achei ela fofinha demais Depois ela começa a ficar mais casca grossa Do que já é E também ela começa a ficar mais com uma personalidade adulta E novamente falando Isso tudo é mostrado com excelentes traços Traços bem bonitos Que eles dão mais destaque nos personagens em gerais Do que no cenário Mas ainda assim acaba deixando a história bem legal Fora também que os visuais de personagens Vamos dizer assim Os visuais de batalha né Entre aspas São bem bacanas Muitos são eróticos Mas ainda assim isso não estraga a luta Tem muitos personagens femininos Que são um baita destaque Casca grossa pra caramba Mostra cenas de lutas muito boas E também cenas de entretenimento fantástico Como essa daqui também Que é uma das principais Eu não curti muito ela Uma das cenas legais que rolou também Ao longo da história Foi no momento que começou a ter o apocalipse Que foi a parte da reta final O que vai se preparando Tem bastante cena de revolver o tentáculo No meio rolou até um pequeno NTR Pra quem não sabe o que é isso É traição E eu jurava Sério mesmo Eu jurava que essa história Ter muitas cenas disso Devido as cenas iniciais do protagonista Que foi surgindo uma dupla personalidade dele Devido a isso Eu falei Cara Tem cara de ter muita traição essa história Porque apareceu também um casal no meio Que é esse daqui O casazão Que pra mim É o destaque dessa história também Porque a interação dos dois São muito boas São um belo casal Graças a Deus que não teve né Então fique tranquilo E agora Vou trazer a tona Sobre o ponto negativo Dessa história Novamente falando É literalmente o último capítulo Pra quem não quer saber disso Pra não tomar um spoiler Apesar que eu não vou contar Tão explicitamente O que acontece Só vou falar minha opinião Mas quem não quiser saber Pode encerrar o vídeo até aqui Mas não esqueça do like Que me ajuda pra caramba E aproveita também Passa lá no canal Pra ver outras recomendações né Mas se você continuar assistindo Então bora E na moral Esse final Cara Foi muito sem graça Foi broxante total Porque rolou uma baita tensão Mistério sendo revelado Reviravolta Personagens novos aparecendo E tudo mais Então cara Teve muita tensão Você ficava mega vidrado Querendo saber Como que vai desenrolar isso O que vai acontecer Com os personagens Tava tendo o apocalipse né O fim do mundo O juízo final Vamos dizer assim Era algo marcante pra caramba Terminou isso tudo Felizes para sempre E tudo mais Não teve aquilo sobre O que vai vir depois Não teve nada disso Foi uma baita De uma sacanagem Parece que o autor cansou Teve o romance desses dois O romance fluiu Legal Porque teve uma cena De divertimento O couro comendo Teve essa cena E foi só isso mesmo Então foi sacanagem O que fizeram com ela No final Apesar que você viu No finalzinho do capítulo Os dois ficaram juntos Poderia ter capítulos a mais Pra mostrar a interação Melhor dos dois Pra mim eles fizeram Um bom casal Então poderia ter Cenas deles do dia a dia Mostrado a interação Dos dois finais Fora também dos outros personagens Porque essa obra Mostra personagens muito bons Com esses dois aqui Que eu amei os dois São os melhores personagens da obra Apesar que mostrou pouco deles Somente dela aqui Fiquei apaixonado pelo visual dela Foi um baita destaque Então poderia ter rolado coisas depois Pra saber o que aconteceu com eles Apesar dessa obra estar completa Parece que o ciclo não fechou Nessa obra Essa história é muito boa Vale bastante a pena você ler ela Apesar dessa história ser adulta Eles conseguem equilibrar bem As cenas eróticas Com as cenas de ação Consegue rolar um bom equilíbrio Pra não ficar uma coisa chata E repetitiva Pra quem se pergunta Tem cenas adultas muito boas Também sabe que o foco seria Só nisso Mas não foi só nisso Há uma grande história por trás Na moral Foi uma baita de uma sacanagem O que fizeram com essa personagem aqui O rumo que tomou dela Porque ela foi tal vítima Nessa história Achei uma baita de uma sacanagem E quem assistiu até aqui Muito obrigado Não esqueça do seu like Se você não deu até agora Porque me ajuda demais Se você quiser mais recomendações Como essa Passa lá no canal Pra você ver outras recomendações Nota 10 também Novamente Obrigado E fui Tchau 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 Tchau